Fala galera, vou mostrar o deck que vocês já viram várias vezes na live eu jogando, mas tem que gravar a decklist pra ficar aí, eu tornei o live, fiquei em terceiro, tinha oito pessoas, perdi pro meu irmão, pra variar, e vou mostrar pra vocês aí o deck e explicar algumas coisas, porque eu não expliquei das outras vezes né, só mostrei e joguei, então vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu uso no Pro eu não uso aqui porque eu não tenho, algumas coisas que eu uso aqui eu não uso no Pro, enfim, vamos lá. De Thunder eu usei três do Blue, talvez eu usaria só dois como eu tava usando no Pro, melhor, usei três do Negro, que pra mim ele é o melhor, dois da Aguinha, que é luz, ajuda no Shadows também, e esse aqui que eu não usava tanto no Thunderdino e eu não sei porque eu não usava porque ele é muito bom, tipo, pô mano, usa, me usa, e a bolinha faz muita falta usar mais de uma bolinha e eu só tenho uma, infelizmente. E três do Lobinho, que o Lobinho é um absurdo nesse deck, cara, como uma coisa bane como custo. Mano, é um Dante do Thunderdrago e duas Thunderfuse. Então, esse é o combo de Thunder. Sentiu a foto de uma roupa? Sentiu, da bolinha e do verde, que eu não tenho ainda. Aí de Shadow, eu usei duas bestas, porque, mano, eu quero mais usar os Shadow para fazer fusão. Então não tem porque eu tenho os outros, os outros. E ele ajuda a combar você fazendo, fazendo o Drawn, né? Duas Wendy, que é a melhor Shadow, dois Draco, que é o mesmo intuito da besta. Eu vou enviar para o Grave. Então, tipo, eu quero os efeitos melhores, que pra mim são do Grave, são esses. Então eu tenho que maximizar, só que eu tenho que ter uma quantidade onde eu não compre muitos dele. Aí eu usei um Ouriço, um do Falco, porque eu acho o Falco legal. Um desse aqui, que eu nem sei falar o nome desse bicho aqui. E um Perfamage, que conta como Shadow, mas ele é bom, porque às vezes você precisa de spam de bicha para fazer link ou algo do tipo. Aí eu usei duas da Rápida, que me ajudou bastante em fazer o TK e fazer o Lock, porque, tipo, fazia a Construct, passava com ela citada e depois fazia o Winda. E três Shadow Fusão, porque é a melhor. Principalmente porque esse daqui é Going Second. Aí, pra variar, nem preciso falar, Kaiju. Eles são bons por quê? Isso aqui é Aluri, isso aqui é Trovão e isso aqui é porque eu falei, ah, é Going Second, então eu vou colocar Kaiju. Então, isso aqui é bom por causa do Aluri, isso aqui é bom por causa do Trovão. Se você não tem alvo no deck do Shadow, um é Luz, o outro é Trevas, isso funciona. Então, Kaiju é a melhor coisa, é a melhor carta inventada no game. Dispel, usei um sarcófago, porque precisa. Uma Mind Control, uma Foolish e três Aluri, que é a melhor carta pra Thunder. Esse é o main deck, 40 cartas. Aí, de extra, eu usei um Ekmax, que é o bicho de OTK de pobre. Um controle da gravidade, que ele é bom por causa da Construct. Uma Phoenix, eu não tenho cérebro, usei um Unicorn, o Henrique tá usando. Um Pequena Mago, que ele é muito boa, reciclo. Um Curious, não usei, não pretendo usar, mas eu falei, ah, mandar pro Grey, então eu coloco ele aí. Esse aqui é o melhor, sem dúvidas, porque ele faz Fusão, se você faz Fusão ali atrás, ele é o melhor. Ele, sem dúvidas, é o melhor pra esse deck. E o Underclock também é muito bom, porque o Underclock também é OTK de pobre. Aí, eu usei dois Titan. Eu consigo reciclar ele com a Thunder Fusion, então não tem por que usar mais. Duas da Fusão Nova do Shadow, que ele é muito boa, eu gosto bastante dela. Duas da Construct, que é a que eu mais uso, que eu envio os Thunder pra dar a Thunder Fusion, e envio o que eu preciso do Shadow pra lidar com as coisas do oponente, e duas lindas pra dar o Lock no campo do oponente, no turn do oponente, né, que é o doar o Shadow rápido. Esse é o Extra. Aí, de Side, eu montei, faltando cinco minutos pro torneio, coloquei um Lava Goliper que tava no estrutural do Shadow, e é bom. Um Pagatrops, mais um Kaiju pra variar, e mais uma da Slumber pra maximizar, caso o cara faça muito bicho. Isso aqui é um ALT pra você dar, e a pessoa dá a Ashe, então é bom. Uma Shekinaga, porque eu tô usando duas Super Poli. Três Calice, porque é a Impermanence de pobre. E o Side contra o deck de Bruno e de Fogaça, que a gente precisa lidar com o Spell e Trap, que ele seta a mãe, a tia, e você não para de setar, ele seta cinco, ele compra, seta mais cinco, como assim? E é assim, demorou? Então se inscreve aí, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, e é nóis.